Música Toda que na terra passa Temos que nos preparar Não deixemos nessa graça Jesus Cristo voltará Quem fiel permanecer Do Senhor vai receber A coroa preparada Vamos cantar e vencer Minhas lágrimas caindo O Senhor vai enxugar Já não estou conseguindo Sozinho mais caminhar Jesus Cristo meu amigo Por mim ele vai lutar Do laço do inimigo Sei que me libertará Tenho Jesus como escudo Nada pode me parar Pois ele enfrenta tudo E por mim ele vai lutar Nos momentos de tristeza Ele vem me consolar Com suas mãos poderosas Para me acariciar No mundo tereis aflições Assim disse o Criador E no decorrer de diversas épocas Contínuos períodos E muitas datas Essa frase Manter-se-á de pé Até os dias vindouros Quanta das vezes Nos encontramos Embaganhados pelos nossos sonhos Desacreditados pelos nossos próprios sentimentos E presos por uma falsa liberdade Mas hoje No dia 23 de janeiro de 2020 Agradecemos Pois esse sentimento Pobre não obteve lugar Em nosso coração E mesmo com as dificuldades E empecilhos Da nossa peregrinação Acreditamos em dias de glórias Pois como o Mestre venceu Assim venceremos Pois Tudo aqui na Terra passa